Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, é rapaziada, hoje temos um belo vídeo lá da loja Puro Hobby, mas não da loja em si, claro, mas de uma miniatura da loja, miniatura muito top, um Corvette da escala 1x24, olha, top hein galera, cara, para quem gosta de carro esportivo, ó, Corvetão é lindo, hein, escala 1x24 e vou deixar todos os dados da loja, tá galera, aqui abaixo na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha, que adquirisse a miniatura, é simples, se você olhar na descrição vai estar todos os dados da loja, tá, WhatsApp, Instagram, sites, tudo que tem direito aí, vai estar aí abaixo na descrição do vídeo. Galera, não se esqueça de deixar aquele like, comentar que é muito importante para o engajamento do nosso canal e ajuda no crescimento, então gostou do nosso vídeo? Contribui com o seu like, vai estar ajudando demais o canal, tá, e comentários, claro, até para eu, eu acho muito importante para estar conhecendo você, Eu conheço uma galerinha aí do canal, já até considero meus amigos, portanto eles comentarem e eu responder, tá galera, eu respondo todos, só se um dia tiver mais de 5, 10, 20 mil comentários, aí vai ser impossível maiormente, né galera, a gente tem outras atividades, mas 30, 40, 50, até 100 comentários, pô, a gente consegue responder. Tá bom galera? Fica com Deus, fica com esse vídeo que tá muito legal. Fui! Fica com Deus, fica com esse vídeo que tá muito legal. Meus queridos, olha que belo Corvette que nós trouxemos para vocês, da escala 1x24. Marca da Mystone, olha só, linda miniatura, hein rapaziada, linda miniatura. Vocês querem saber o preço dela? Ela tá saindo na loja, puro hobby, por R$ 184,99. R$ 190,00, né galera, arredondando aí, mas vai lá, entre em contato, gostou demais essa miniatura, conversa lá com o Brunão, tenho certeza que ele vai dar um descontinho para você aí, para você estar levando essa bela miniatura para casa. Bora lá, ver essa bela miniatura em detalhes com vocês. Rapaziada, que linda, hein? Olha essa cor, olha esse azul. Olha! Muito chique, né? Fala a verdade, comenta aí. Rapaziada, eu tô encantado com essa cor aqui. Eu assim, já gosto de azul, né? Agora galera, olha o metálico dessa tinta. Top, hein rapaziada. As rodonas pretas. Não sei se combina muito com essas rodas pretas. O que vocês acham? Acho que deixa um pouquinho apagado, né? Acho que a roda clara seria melhor. Para um belo esportivo desse aqui. Olha uma roda tão linda dessa. Ou sabe aquela mesclada, tipo prata com preto, para dar uma diferenciada assim? Ficaria legal. Toda preta assim, não sei. Eu particularmente não curto. Olha o símbolo bonitão aí. Do nosso querido Corvette. Assim de estar olhando aqui, galera, é muito engraçado. Olha essa traseira. Bonita, hein? Escrito Corvette. Olha, vem direto do Texas. Vai tirando. Direto do Texas. Fora o alvozão traseiro. Opa, bati na câmera aqui. Vamos tacar um LED. Ó, ficou vermelhão, hein? Olha o Foley, que coisa mais bonita. Quatro saídas do escapamento. Ou como diz o meu amigo Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro. Cano de descarga. É, rapaziada, bonito, né? Abraço para a galera aí do Rio de Janeiro, que nos acompanha. Olha só que bacana. Bonita, né, rapaziada? Até a Cindy está admirando aqui. Não, eu vou ter que mostrar isso para vocês. Está muito engraçado. Pera aí. Ai, eu tenho que soltar aqui o negócio do pedestal. Eu não estou conseguindo, cara. Mas está muito bonitinho, ela vem daqui. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. E aí, Cindy, gostou? Hã? Está bonita? Está bonita a miniatura, filha? Está bonita? Rapaziada, a dona Cindy está admirando. Vamos voltar aqui para a nossa bela miniatura. Pronto, a mãe dela já chegou e ela foi embora virar a mãe dela. Rapaziada, que miniatura bonita, né? Fala a verdade. Olha isso. Olha, tem um vidrinho aqui traseiro, um vidro de espia, que o pessoal chama, né? Essa é para auxiliar o motorista. Essa parte aqui não abre, tá, galera? Seria o porta-mala. Lá, abre as portas, olha só que bacana. Bem feita, por sinal, né? Olha. Bancão esportivo, né? Bonita, bichona. E a cerejinha do bolo, olha. Como ela abre, que legal o capô, né? Lembra dos opalões. Os opalões que abriam assim. Bacana o motor. Muito bonita, né, rapaziada? Vamos ver o que ela tem aqui para nós. Vamos. Olha lá. O Corvette. Baseado no modelo 2015. Olha só que legal. Olha lá, escala um por 24. E tá mais, Tom. As rodas giram, tá, galera? Liferamente. Muito top. Bem feitinha, né? Muito bonita. Uma bela miniatura. É, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta bela máquina e deste belo vídeo. Quer adquirir, é só entrar em contato aí com a loja na descrição, abaixo do vídeo. Vai estar todos os dados dela, tá? Obrigadão por tudo, galera. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fico com Deus